é começou a chover melhor colocar a capa né evitar se molhar à toa guardei a luva para não molhar a luva né esqueci de afivelar o capacete afivelar aqui devagar, não tem carro atrás mesmo, olha os radars paramos ali na casa da pamonha, vestir a capa de chuva e ir embora, ir embora mais tranquilo né o meu negócio está preto, está filmando, está filmando o pessoal vem sentando a madeira tirei a luva quando molhar ela acaba estragando, não é bem que eu não vim de macacão né se vire de macacão aí o negócio vai ficar quente e aí 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 eu ia levantar uma capa de chuva, ia molhar todas minhas costas e aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.